Fim de semana chegou, então vamos de Fala Inscrito, quadro do sexto round em que vocês escolhem o tema da minha resenha. Hoje o assunto é delicado, mas missão dada é missão cumprida. Vamos lá! Fala Renato, tudo bom? Aqui é o Diogo de São Paulo. Eu queria saber sua opinião. Por que existe tanta tolerância em relação à homossexualidade feminina no MMA? É comum a gente ver no countdown do UFC, eles relatando a convivência e a vida de namoradas, noivas e até esposas. E também é comum elas acompanharem suas namoradas lutadoras no caminho até o ringue. E em oposição, por que é tão intolerante a homossexualidade masculina no MMA? Valeu? Diogo, muito obrigado pela sua pergunta e pelo tempo dispendido ao sexto round. Bom, em primeiro lugar, o que o Diogo disse é um fato, não é questão de opinião. E vamos entender por quê. A primeira lutadora a se assumir homossexual no UFC foi a Liz Carmus, em 2013. E olha como o cenário mudou de lá pra cá. Amanda Nunes, campeã peso galo e peso pena, é casada com a Nina Ansaroff, top 5 da categoria até 51kg. A campeã dessa mesma categoria da Nina, há duas rodadas, era a Jéssica Batistaca, também homossexual. No Fight Night da semana passada, Tisha Torres e Raquel Pennington, que são casadas, lutaram e venceram. Tônia Evinger, Livinha Souza e Jéssica Aguilar, só pra citar mais algumas moças que falam abertamente sobre o assunto. E sabem quantos homens se assumiram homossexuais, não agora, mas em toda a história do UFC, e tô falando de dezenas de milhares de pessoas? Acertou quem disse zero. O exato mesmo número de jogadores de futebol da Série A do Campeonato Brasileiro que se assumiram em todos os tempos. Sim, você já viu o meio pesado Kyle Kingsbury usando uma cueca em prol da legalização do casamento gay em 2014. Ou talvez o peso leve Mark Giacchese fazendo ensaio fotográfico pra uma revista gay. Mas tanto Kyle quanto Giacchese são heterossexuais, casados com mulheres. Donald White já disse que provavelmente há alguns lutadores homossexuais e que ele gostaria muito que eles se assumissem. A empresa também apoia um centro LGBT em Las Vegas. Inclusive, recentemente lançou uma camisa com a estampa Somos Todos Lutadores, cuja receita vai 100% pra lá. Do ponto de vista das relações públicas, o UFC é uma empresa bem amigável pra esse setor, né? Tentar abranger um pouco o seu público. Aí entra a parte da probabilidade, se cerca de 10% da população mundial é homossexual, não é uma questão de se homens homossexuais lutaram no UFC. É uma questão de por que eles não quiseram falar sobre. E notem uma coisa, a gente tá em 2020, não 1950, não tem ninguém correndo risco de castração química. A aceitação em relação ao tema hoje é incomparável e o primeiro homem assumidamente homossexual do UFC vai angariar uma atenção absurda de uma imprensa que é majoritariamente progressista. Lembram que já falei aqui no canal sobre o incentivo de assumir o papel do antagonista, do vilão no MMA, como muito bem fez o Tchel Sonnen no passado? Porque todo mundo quer ser amado, elogiado e aceito. Se você topa a função de ser rejeitado por parte do público, você automaticamente se descola da manada. Vira único, diferente, sem concorrentes. Tanto que hoje entende-se isso e já tem meia dúzia de caras interpretando vilões por aí. Nesse caso, o incentivo é parecido. Você vai se descolar, ter atenção dedicada. Então, por que ninguém aparece? Aí a mim só cabe especular. E pra deixar uma coisa bem clara aqui, tá? Não sou especialista no tema, não sou sociólogo, nem nada. É uma opinião crua que pode estar errada. Mas acho que tem a ver com duas coisas, hiperexposição e rejeição. Como eu disse, o primeiro lutador abertamente gay do UFC vai virar um foco tão grande que corre o risco da sua carreira se resumir a debate sobre sexualidade e preconceito. Ou seja, por um lado ele iria transpor o MMA, mas por outro o objetivo primário pode se perder. Pelo que conheço dos lutadores, a maioria é low profile, introspectivo, cabeça baixa, me deixa treinando no meu canto. Boa parte sequer gosta de dar entrevista, tem aversão a muito holofote. Poucos também são comunicadores. O atleta é um competidor visceral, o objetivo é sempre bater aquela meta. Olha o caso do Diego Hipólito, por exemplo, um dos maiores ginastas que o Brasil já teve. Ele assumiu a sua posição só depois da aposentadoria. Enquanto o foco era a medalha, ele não falava sobre. Em segundo lugar, vou repetir uma coisa que já falei no vídeo sobre a popularidade da Amanda Nunes. O público-alvo, aquele que é responsável por, sei lá, 80% da receita do UFC, é homem heterossexual de 18 a 35 anos. E esse grupo, do qual faço parte, até por influência da indústria pornográfica, costuma encarar com mais naturalidade o homossexualismo feminino. Então, imaginando que quem financia o seu salário é 80% homem hétero, 10% mulher hétero, sendo um homem gay, você corre algum risco de ficar alienado perante 90% do seu público. Entendam bem, não estou falando exatamente sobre preconceito, segregação ou coisas mais pesadas do tipo. Estou falando só sobre identificação, assimilação e consumo. Engana-se também quem pensa que o medo de rejeição se limita apenas à relação com o público. Há os micros, grupos menores, como família, amigos e companheiros de treino, né, dentro da academia. Por mais que o MMA seja um esporte individual, ninguém chega no UFC treinando sozinho. A preparação é coletiva. E muitas vezes o grupo de pessoas com que você treina no dia a dia, ali na mesma faixa de peso, se limita a 3, 5, 10 pessoas. Se você é a exceção, é até comum acabar internalizando, se fechando, pra evitar qualquer tipo de limitação no ambiente de trabalho, naquele lugar em que você vai evoluir. Até porque é um esporte corpo a corpo, com luta agarrada, jiu-jitsu, wrestling. E a real é que ainda tem muita gente bitolada, sim. Não sei se eles pensam a mesma coisa hoje em dia, mas Rodrigo Minotauro, um dos maiores nomes da história do esporte, disse publicamente que não treinaria com homossexuais. José Aldo, outra lenda, foi pelo exato mesmo caminho. Há alguns anos disse que haveria problemas se um homem gay fosse treinar na Nova União. Ah, Renato, então é só ir pra outra academia. Mas mudança de cidade, de bairro, é uma coisa barata? Todo mundo no meio do MMA tem esse tipo de grana? Então, juntando todas essas camadas e teorias, entendo sim muito bem porque não é tão simples chegar e bater no peito. A minha impressão é que o primeiro homem abertamente homossexual do UFC será um campeão, ou alguém de grande projeção. Porque vender nada mais é do que quebrar objeção, e com resultado, popularidade e milhões, as barreiras caem por terra. O tema sexualidade acaba ficando em segundo plano. Aí, depois desse ponto de partida, a situação vai se desenvolvendo até virar lugar comum, como é hoje com as meninas. Vale lembrar que em 2013, a Carbucho usou a plataforma que tinha, a enorme exposição, por ser a primeira mulher a entrar pra lutar no UFC, né? A primeira luta feminina foi dela com a Ronda Rousey. Sim, existem boatos que um campeão incontestável no passado era gay, mas um, boato, não saiu da boca dele. E dois, era em 1900 e Guaraná com rolha. Naquela época, infelizmente, não era viável, ele provavelmente acabaria marginalizado. Enfim, acho que na real é só uma questão de tempo até que mais esse setor da sociedade aprenda a conviver abertamente com as diferenças da vida. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. Vocês concordam, discordam, não tem problema. Pode se expressar livremente na caixa de comentários aqui de baixo. Se você gostou desse tipo de resenha, se inscreva no canal pra não perder mais nenhuma. E também, por favor, continuem mandando vídeos para o Fala Inscrito. O número é esse de WhatsApp, é esse que vai aparecer aqui embaixo. Vídeos de até 30 segundos e sempre na horizontal. Caprichem na pergunta. Quanto melhor for a pergunta, maior a chance de você ser escolhido. Aqui do lado também vai aparecer uma playlist com todos os Fala Inscritos que eu já soltei no sexto round. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.